Ok, menina, chegamos. E aí, amiga, estás bem? Menina, eu tô ótima. Claro que eu tô ótima. A fila andou. Vocês precisam ver o boy babado que eu tô. Arrasou. Vamos embora. To play no beat. To play no beat. Você vive dizendo pras amigas Que não me ame, não senti mais nada Estando farto com seus contadinhos Você me marca e sempre solta uma piada Eu não acredito que você já me esqueceu E mesmo na balada pega outros Mas quem tu quer sou eu E você diz que superou Se acha bam, bam, bam Mas solta gracinhas no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet E você diz que superou Se acha bam, bam, bam Mas solta gracinha no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet Essa é sucesso Essa é sucesso, Hugo Santana Mas solta gracinha no seu Instagram Mas solta gracinha no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet E você diz que superou Se acha bam, bam, bam Mas solta gracinhas no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet E você diz que superou Se acha bam, bam, bam Mas solta gracinha no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet E você diz que superou Se acha bam, bam, bam Mas solta gracinha no seu Instagram Larga de ser boba Você não me esquece Quem superou não se expõe na internet Se acha você irá Se acha beneficio Eu não me esquece Você não me esquece Bem De którą Eu não me esquece Você não me esquece Eu não me esquece É só para mim E ela irmão E eu não esquece Quem superou não sepan Eu me esquece É assim Eu esqueço Quem superou não se pasá E eu esquece Obrigado.